Olá amigos, aqui é Aquele Cara e hoje temos mais um vídeo de Street Fighter 6 e hoje vai ser legal, não que os outros dias também não deu sido legal, mas hoje vai ser especialmente legal porque com essa cópia antecipada do jogo aqui que a Capcom cedeu pra gente, hoje tá com internet, tá com os servidores liberados, então logo que eu liguei o jogo já ofereceu aqui a opção de criar a conta de lutador, então resolvi aqui mostrar também o processo pra vocês que a gente vai poder dar uma olhadinha no do Battle Hub, então aí se a minha credencial seguir valendo, depois podem me adicionar aí pra gente lutar, trocar uma ideia, fomentar aí a nossa comunidade e quero ver aqui também, olha, joguei uns bilhetinhos de Drive aí de cara aqui, gente, obrigado aí, vamos em Capcom e vamos lá pro Battle Hub que até então não estava acessível pra gente, podemos escolher servidor com nossa primeira visita vamos entrar na opção de luta rápida, que é o servidor mais adequado pra conexão, pegaram um da América do Norte ali, ok, na opção selecionar servidor, dependendo do lugar a conexão pode ficar instável, a gente pode escolher a localização, que é como a gente estava fazendo no beta também, ver contatos é pra fuçar lá nossos amigos e torneios, deixar participar de torneios em cada servidor, pô, a conexão estava nessa região, dependendo do possibilificado, entrar mesmo assim, se eu botar não ali, deixa escolher, deixa, aqui ó, a América do Sul tá no máximo, pô, está vaziozinho ali, tem alguém no, no outro aí? não dá pra... ah, tem um pouquinho mais de gente ali no... é, eu tô com um pouco de medo com o deserto tá ali, a América do Sul, vamos botar ali o da América do Norte, a gente aproveita pra mostrar aí o rollback em ação e ver como é que mesmo se der um ping alto a gente vai conseguir jogar legal e já vem um troféu, ó, então esse é o Battle Hub, só por entrar no modo, vamos lá bem, parece que nos encontramos de novo então essa é sua vibe, não é, eu gostei, você é dessas pessoas, não é que tem nada de errado, claro, não tem não bem, nessa hora que eu geralmente digo que você pode ir não sei onde, pode fazer não sei o que aposta que você tem um monte de perguntas, é a sua primeira vez, não é? com Eternity, aqui não tem erro, olha, desculpa, não é a primeira vez não, que a gente jogou bastante no beta, tá? mas tudo bem, eu aprecio a simpatia tente acessar os vários pontos por aqui, eles têm instruções úteis que aparecem, não precisa se preocupar de todo modo, agora vai explorar e se divertir vamos, exatamente esse é o plano, minha querida, ou meu querido Eternity, eu não perguntei seus pronomes, acho que a eternidade transcende aí, pronomes configurações de luta, então apertando o quadrado, devem ser os mesmos controles do beta tudo, né? defina qual o seu personagem, qual tipo de controle vai usar, e outras configurações de luta relacionadas com o dispositivo, a gente pode mudar o equipamento do seu avatar, tirar foto, usar outros recursos selecionados acessar a rede da Capcom, lojas e opções esse jogo permite o uso de dois dispositivos de comando ao mesmo tempo, por exemplo, um controle arcade como o controle 1, e um controle sem fio como o controle 2, com isso você pode mover seu avatar no mundo com o controle sem fio e mudar para o controle arcade nas batalhas nossa, eu não sabia disso, eu tava usando ao longo do beta o arcade pra tudo lembre-se apenas o dispositivo definido como controle 1, pode ser usado em batalhas esse que usar o controle arcade nas batalhas, defina como controle 1 a loja do multi-menu e a loja e a lojinha da central de batalha, bem como a loja de aparência também só funcionam no controle 1, além disso lembre-se que só serão registrados troféus desbloqueados e dados de jogo no controle 1 cara, na dúvida, joga tudo ali como controle 1 mesmo, que eu acho que é o mais seguro e deixa eu ver aqui ó, vamos lá, configurações de luta, ajuste detalhes do jogo online nas configurações ative a organização de partidas ranqueadas ou casuais, busque um adversário, a batalha começa ao encontrar um oponente a organização permanecerá ativa mesmo se você iniciar uma sessão de arcade, treinamento ou prova de combo o que permite continuar jogando enquanto espera o adversário escolha um personagem pra usar em partidas online, a tela de título e desafio pode ser personalizada individualmente de acordo com o personagem, a gente pode mudar também o estágio, ver a música, personalizar o perfil definindo o quanto dele fica disponível publicamente você pode conferir o status do seu paramento pelo banner de pedido de luta na parte inferior da tela legal cara, vai ter bem mais opção aqui, exatamente como eu pensava, aqui no beta a gente tinha lá 8 personagens só agora a gente tem a galera toda, vamos ver a pose rapidinho inclusive ele não trouxe o nosso elo lá do beta, já vou avisando que eu vou deixar com a manon mesmo, tenho que falar com o sotaque, manon manon, manon, manon lista de comandos, não, eu quero configurar e mudar pro clássico em todos porque controle clássico é muito melhor e botando aqui, bom, pelo menos pra mim né esse que eu tô aqui, pelo menos por enquanto, depois tenho que experimentar mais do controle moderno, mas agora tá aí todo mundo com o controle clássico e aqui a gente tem aí opções, ó vamos ver se a gente acha um título legal que vai desde os fãs de Street Fighter por enquanto fãs de Street Fighter 5 a gente fez bastante vídeo de Street Fighter 5 aqui no canal, ó iniciante já não somos mais, foi uma longa estrada, mas felizmente avançamos aí também por ela streamando, pode ser, nasci pra jogos de luta, por enquanto vai pra esse aqui lutamos pelo amor, encaramos na raça o mestre dos sticks a gente tá treinando ainda também ah, que esse do punho ébrio, será que foi hum, isso, ó, fazer o arcade de 12 estágios com o Jamie que legal aí você ganha um titulozinho, vale a pena fazer então com o personagem que a gente gosta mais que aí fica o card super legal ali, né achei bem mais chamativo que que esse aqui, mas deixa aí, tá confirmado então, e aí, como é que tá ali no título do personagem ah, a gente pode ali botar não, como é ah, tá, são só os títulos, entendi, tá filtrando aqui, são os títulos gerais, os títulos de personagem, aqui aparecem todos juntos, tá e aí pode escolher qual imagem nossa que aparece, olha que legal, porque tem a padrão, essa de arranjo que eu acho bem mais legal, inclusive ou a de pixel, todas são boas, tá mas essa aqui é de voz demais é de voz demais pra não, pra não usar pegando fogo, pintando, soltando raios acho que essa 5 combina mais com a, mas não hum, essa 8 aqui cheia de estrela também, hein ah, vai a 8, legal ah, pode botar na cor aqui, que preferiria entre 3 cores, só não tem tanta variedade pra ela essa aqui, ó, agora eu gostei do vamos previsualizar, gente, tela cheia cara, muito legal, muito legal, curti pra caramba ali ah, então, beleza, tá aí, controles bem configurados e vamos voltar só a olhar aqui então a pose de todo mundo por aqui porque tá um pouquinho diferente aí, vai ter mais personagens do que a gente tinha no beta tinha já a júri por lá, mas não tinha nosso querido JP, JP pronto pra disciplinar aí a galera com seu sua bengala, porrete, bastão ali olha, tamanho do bíceps, caraca Marisa, maior bíceps do jogo, hein eu sempre, sempre fico feliz, animado, vendo a cara do DJ ali Kemi, pronta pra porrada, hein, com penetrada riozera da massa e o ronda, cadê? eu cheguei a pensar em jogar de ronda também, quero dar uma olhada a gente vai fazer pelo menos um pouquinho de ranqueado com todo mundo depois aí a chunri, o ken e o gaio já estavam o beta, mas o blanca não ah, achei que era uma fruta aí, o blanca chan ali eu falei, o que que ele tá segurando ali? mas é um pequeno e rodopiante blanca chan ah, acho que o maior bíceps do jogo já tem novo dono aí e a menor cintura do jogo também tem dono agora mas aqui, amigo, aqui é Manon Manon, Manon a música de batalha é do personagem, aleatória é do estágio, aleatório sem comentários, porque acaba aí confundindo um pouco e tá legal e aí pro perfil, a gente pode botar aí acho que esse roxinho aqui tá legal? pode botar uma mensagem pro pessoal, tá sem nenhuma ah, você pode botar Man, fulano de tal entendi, procurando virar mestre com o personagem, entusiasta de tal voz da inexperiência lutador sério por diversão, transmitindo quero lutar contra fulano de tal quero estar num clube fiel a Sakura, não, é por tipo de controle então tá, jogando solo nossa, é muita, muita opção então vamos lá botar o Street Fighter 5 aí só pra ficar legal e o Avatar ah, aqui ó, pode ficar educado ali, mandando uma uma reverência nossa, tem muitos lá até levitando caraca, que imponente ah, é é bonitinho isso tudo, legal tá bom também mas vai ser o cadê? esse aqui da reverência pronto então ele tá bem preparadinho aí vamos botar logo busca tanto a ranqueada como a casual porque sabe-se lá o que a gente vai encontrar aqui ele ensina os níveis, ó ligas e rank em partidas ranqueadas 8 ligas diferentes indicam a força do jogador com cada liga contendo 5 ranks você sobe na classificação jogando partidas ranqueadas e ganhando pontos de liga até passar o limite eu sempre achei que era ponto de luta mas é ponto de liga ok então ali, ó eu até achava que não tinha mais o rookie mas tem então começa no rookie e aí você tem iron que é de ferro bronze silver gold obviamente de bronze de prata e de ouro e ali já mais perto da nata a platina e o diamante e enfim o mestre no topo do topo ok novato eles traduziram tudo ali pra poupar meu esforço aí tem bônus de sequência de vitória não perde ponto quando sofre uma derrota no ferro também continua tendo bônus de sequência não é rebaixado de liga e tem proteção contra rebaixamento de rank também na platina e diamante acaba o bônus de sequência de vitória deixa você ser rebaixado de liga mas continua tendo proteção e aí no mestre tira todas as vantagens as partidas de posicionamento quando você começar a jogar a partida ranqueada 10 partidas de posicionamento determina uma classificação inicial apropriada para você legal e aí tá buscando aí vamos vamos botar aqui avançado a gente sempre tipo eu tava experimentando outros níveis ah esse banner não tinha aqui no outro isso aqui é novidade até porque tá com mais mais personagens aí se acessar aqui acontece o que ah pode buscar isso aqui é novo também reviewers é o nosso grupo de análise aí só o líder pode convidar tem 18 de 100 membros com multi-plataforma dá pra gente ver aqui ó será que tem alguém conhecido gamesparks no ninja é deve ser reviewers americanos aqui né ou na verdade de polônia jamaica reino unido algum brasileiro ou brasileira ali poxa mas muito legal aí os cartõezinhos e tudo não não vou entrar em clube agora a gente pode fazer um clube daqui a pouco a gente se a gente botar pra criar aqui nome do clube vou chamar de aquele clube vamos lá será que ele fica valendo pra todos os servidores tá aí nosso aquele clube não é possível usar esse nome de clube por quê alguém já alguém já usou e se eu botar tudo junto sem espaço será que o espaço era um era um problema é o espaço era um problema nossa quanta coisa né já o principal é português do brasil pode ter multiplataforma podemos ter 100 membros então sentam-se livres aí pra pra entrar a gente joga mais de madrugada aqui então de meia-noite até umas três e meia tá não tem meta todo mundo é bem-vindo transmitindo ao vivo às vezes e e e o que mais e pra quem quer aprender o básico pronto tá ele deixa criar ah olha que legal vamos olha quantos tá o modelo então é o desenho que a gente vai ter ali ou a gente pode filtrar o desenho depois eu gostei do vai ser com o blanca chan aqui acho que a gente vai poder customizar essa aqui depois à vontade tá o foguinho dá pra mudar o tamanho vou botar essa aqui mais escudinho de de futebol também nas cores meio capcom ah não o brilho acho que não ficou legal não aqui pode botar qualquer tipo de de fundo com moldura ou sem deixaremos com esse ah um simbolozinho que fica em cima pode ficar surpreso achei que ficou bonitinho ali ele surpreso ah aqui a gente muda pro desenho o que quiser aqui o que eu tava mais interessado era o desenho obviamente será essa gatinha que me entre todos que que tá aparecendo tem mais pro lado ali tem ah mas os símbolos mais legais tão tão todos pra lá né tem bons aqui também ó olha que bonitinha essa aquela chungrizinha ali mas será a a gatinha aqui como é que a gente faz pra botar mais pro lado ou menos se não a gente vai ter que mudar o virar no horizonte ah pode fazer olhar pro outro lado acho que ficou pronto assim ficou legal hein gostei esse é o nosso clube agora está muito bem montadinho ó confirmar confirmar olha tem uniforme caraca nossa tem casaquinho amigo tá pensando o que ué como é que a gente muda a segunda cor ali agora ficou agora ficou bom tá tô tô gostando tô gostando a embleminha fica em qualquer lugar vai ficar no meio do vai ficar no meio do peito ali ele fica escrito também não fica na manga ficou bonito na manga ali ah e aí pode escolher esse fica escrito em cima se não tá tapando nossa nossa mascotinha ali pô não pode ficar aqui agora na hora que não tá tapando o mascotinha ficou ficou bom é isso aí hum tem folhetinho ainda ó caramba que animal olha que coisa que coisa maravilhosa que tá essa aqui completamente apaixonado por essas artes mataram a pau aqui olha difícil escolher qual personagem levou a melhor aqui até porque todos os as artes de de entrar no clube tão boas até a arte do street 5 ali vai ser essa aqui mesmo tá aí o fundo era esse legal como a gente a gente viu todos ali né viu ou tem alguns novos aqui tem alguns aqui que não tinha passado uma impressão minha olha que legal essa chungli ah porque tinha alguns modelos só ali pré pré arrumadinhos aqui tem um pouco mais né esse look aí não não tinha visto por exemplo nossa muito não sei o nome dela ainda que ela aparece lá no outro só as meninas ali também cara esse aqui tá bom hein se eu vou bem eu gosto mais dele do que do aquela arte da Manon ainda que já vai aparecer na tela de luta né pode ser esse aqui vamos nos divertir ou tem mais alguma outra frase legal bora marombar o que mais tem que melhorar odeio perder vem pra cima especialistas unidos tá ah ela tá pra mudar o muitas cores possíveis ali agora que eu vi que tem uma Lilith no fundo ainda ali melhor ainda pronto bora marombar um contorno pronto ah e pode botar aqui também poxa gostei de todos é difícil graphic design it's my passion aqui dispenso dispenso blá 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 hoje laga amanhã vitórias luta maior do que comida realmente ou comida maior do que tudo nossa tem todas as equações possíveis e imagináveis ali bloc sum o que é isso como eu fujo de agarrão todo mundo já ficou preso num loop de agarrão deve ter algum trauma com isso o caminho da batalha não tem fim nem cabe ali também qual que eu tava botando então comida é maior do que tudo spamador de poderzinho anônimo caraca ah você marca com a com a fonte que acha mais legal ali tá bom um emblema ah pode ficar ali onde quiser tem nos cantinhos ali acho que fica melhor no canto superior direito desse aqui esse tamanhozinho tava bom também ali ó como é que vai ficar escrito no ah tá bom ficou legal ficou legal vamos confirmar então e veio um troféu estábulo de sumô por criar aí o nosso clubinho bora marumbar e comida maior do que tudo que é quase uma contradição de termos mas mas deu certo aí tá bom nosso clubinho está de portas abertas e sejam bem vindos aí quem tiver vendo esse vídeo quiser entrar no clube já já manda bala aí porque nosso clube está fervendo agora muito bom muito bom e aí ele voltou a buscar não né vamos botar agora ah não tá é que tá em pausa ali ah não agora tô procurando oponente talvez eu tivesse até lido errado antes ali não sei você vê que fica agora propaganda de clube pra todo lado antes não não tinha isso né e aqui os flipper eram mais clássicos também pode escolher o que jogava só matar um tempinho jogando Street Fighter 2 Puzzle Fighter Turbo Final Fight o que mais Puzzle Fighter Street Fighter 1 não sei se tem outros títulos mas já tem uma boa variedade só nesse aqui eu convim totalmente passaria o tempo jogando o Puzzle Fighter ali sentar aqui no ah pode sentar mesmo ó veio um troféu agora no telão aí pausa o a busca né a gente fica lá assistindo assistindo vídeos e afins aqui tem mais flipperama mas aqui é dos outros modos né vamos botar aqui de novo pra buscar e se não achar não tem problema que a gente já mostrou bastante gente aqui quando a gente conversa com a Sylph ele tira também ó essa loja de aparência aqui você muda seu visual sem dúvida você já é bem elegante a ideia é de mudar totalmente de cara não é empolgante seu rosto penteado voz complexão dá pra mudar tudo se quiser mudar seu visual é só aparecer ali ó uma cara para quebrar veio o troféu pra gente poder reimaginar aí nossa avatar vai custar 50 bilhetes de drive fazer isso e as mudanças na parede pode ser salva sem custo e programada pra depois tá tá aí nossa nossa avatarzinha aí não vou não vou desfazer nada dela nunca já fez vídeo aí criando personagem numa boa eu vou deixar nossa nossa personagem valendo como já estava e inclusive eu acho que agora esse passeio todo que a gente deu aí pelo battle hub criando clube deixa deixa eu só botar aqui pra deixar salvo né não sei como é que a gente faz pra ah isso sair da loja aparece no estado atual sim ficou salvo esse queria botar pelo menos uma lutinha pra gente ver aqui de despedida nem sei se tem muita gente sentada não tem ninguém ó praticamente ninguém por aqui no beta tava fervendo de gente mas na prática pra quem não viu ainda o lance era basicamente sentar numa máquina tá ali o necro e snow ninja raccoon jogando entre si mas acho que só eles aí tão tão se enfrentando as outras máquinas tão tão vazias vou pelo menos mostrar então aquele cantinho ali de cima que é legal cantinho eu podia ajudar que tinha uma escada ali a escada é só nessa se a gente não achar ninguém tá tudo bem fica valendo aí a apresentação do battle hub que ainda deve tá pouco populoso que abriu tem pouquinho tempo aí o servidor de teste então aqui ó o cantinho para se tirar fotos com um cenário e tudo a gente não botou ainda ações ali mas dá pra você dar tipo um shoryukens e tal é bem legal e ué não tem mais um megaman aqui antigamente tinha um megaman mostrando o cantinho da foto ah é do outro lado vamos até o o megaman com a benção do megaman então fico por aqui então no nosso tour do battle hub mostrando aí as funcionalidades criando clube personalizando avatar e com os fliperamas clássicos nos esperando por lá será que vai ter alguma eu tava falando de me despedir mas agora tô curioso pra ver já que a gente não vai lutar se dá pra jogar um puzzle fighter tem gente ensinando no chat ali também que adicionar um amigo também dá uma conquista que legal daqui a pouco eu faço isso também no gamer center a gente pode jogar uma seleção rotativa de jogos fazendo jogo normal que a gente pode jogar e parar quando quiser ou fazendo desafio de classificação modo individual pra competir pelo maior score aqui ó tem o super puzzle fighter então que é um dos meus jogos favoritos já pensou em ver um confronto do Ryu de Street Fighter Alpha 2 contra Morrigan de Darkstalkers agora você pode com regras simples um sistema de contra gemas que sempre deixa a porta aberta pra viradas de jogo ou fluxo de batalha mais estratégico do que parece gráficos e animações magníficos enriquecem uma experiência de luta inesquecível que você não vai querer perder mas o jogo livre aí ele parou de buscar será que ele deixa pausado o tempo todo quando se quando se joga fliperama isso é a melhor coisa seria esperar a luta curtindo um fliperamazinho das antigas aí ó e é legal que levando o o Street Fighter 6 você já recebe alguns títulos das coletâneas aí da da Capcom ó como é que a gente a com a option veio um troféu chutes à moda antiga ah eu tanto queria jogar de Sakura agora eu posso a pessoa vem pro canal na expectativa de Street Fighter 6 e recebe Puzzle Fighter tá pensando o que aqui é ecletismo mas enquanto eu fico aqui então me divertindo no Puzzle Fighter eu vou deixar nosso videozinho por aqui agradecendo a companhia de vocês obrigado a todo mundo que deixou aí seu joinha um comentário um compartilhamento e fiquem ligados que tem vídeo aqui no canal todo dia agora no lançamento do Street Fighter tem mais de um vídeo por dia que só é possível porque a Maman Capcom nos ajudou aí com acesso ao game muito obrigado por isso e valeu galera por todo apoio aquele abraço e até a próxima né Vamos lá.